Olá, olá! Hoje eu vim cumprir um desafio que o Donald, 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 Donald ASMR me fez Bom, eu vou deixar o canal dele aqui, o vídeo Que ele me fez esse desafio de comer alguma coisa exótica Ou alguma coisa misturada Aqui eu vou comer um frango com mel Aqui dentro tem um favo de mel Não sei se dá pra vocês verem Aqui dentro tem um favo que eu vou comer depois também Eu já lavei as minhas mãos E o vídeo que ele fez vai estar aqui na descrição Vai lá ver, tá bom? E no final desse vídeo eu vou fazer o desafio pra 5 canais Vamos ver se eles topam, né? Então vamos lá Misturar uma coxa de frango com mel Eu não gosto muito de misturar doce com salgado Por isso pra mim é um desafio Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, tá bom. Mice 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 É muito bom. Bom Já comi um bom pedaço, né Agora eu vou comer o favo de mel Eu vou pegar com a mão mesmo, tá bom Eu vou pegar o favo de mel Bom pessoal, eu tenho uma misturadinha aí com a coxa de frango Eu não consigo comer inteira, que nem naqueles canais que eles chupam até o osso Eu acho que não gosto Então eu já comi bastante, tem uma boa misturada com o doce do mel Comi até o favo do mel que tava aqui Com o frango doce com salgado, até que ficou bom, viu Eu sei que talvez algumas pessoas até comem, né Mas eu nunca tinha comido, então pra mim foi um desafio Bom, agora eu quero fazer um desafio para os canais Vamos ver se eles topam também fazer essa brincadeira e passar pra frente, tá bom Beijos, 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 beijos Espero que tenham gostado, 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 gostado Beijos